Olha, a Companhia Hidroelétrica do São Francisco informa que as vazões nas usinas de Sobradio e Xinguó serão alteradas neste final de semana. A partir do domingo, dia 24, Sobradio terá redução da vazão do patamar de 2.300 metros cúbicos por segundo para 1.900, devendo permanecer até a nova avaliação. A usina de Xinguó, por sua vez, terá vazão de 1.500 metros por segundo na sexta-feira, dia 22, ou seja, hoje, a partir do sábado, dia 23, será elevada para o patamar de 2.000 metros cúbicos por segundo e deverá permanecer até nova reavaliação. Os valores correspondem à defluência, água de saída total dos reservatórios, podendo ser vertida ou turbinada, a depender da necessidade de atendimento ao Sistema Interligado Nacional, conforme procedimento de otimização energética envolvendo as diversas regiões do país, coordenado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A situação hidrológica está sendo permanentemente avaliada, podendo haver alterações nestes valores em função da evolução das chuvas, invasões da bacia do Rio São Francisco e, conforme sejam as necessidades de geração de energia, apresentadas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. A companhia ressalta fortemente a importância da não ocupação de áreas ribeirinhas situadas na caída principal do rio, haja visto período úmido ainda em curso e a possibilidade de elevação das vazões, a depender da evolução do quadro de chuvas na bacia.